Reagindo com vocês, mandando um vídeo aqui pra vocês, meu querido, vocês mandaram pra mim pela rede social esse vídeo aqui, hein, ó A não sendo maltratado por visualizações, muito triste lá no canal, nisso na internet Faz tempo vocês não mandam o vídeo lá, nisso na internet aqui pro canal Será que vai mostrar o resende? Resende, pelo que eu lembro de uns vídeos antigos que eu vi por aí O cara falando mal, o resende tinha um anão de estimação, véi, será que vai mostrar? Vamos conferir aqui, vai se inscrever aí, ó, lembrando que a gente tá fazendo lives de Homem-Aranha 2 Na roxinha aí também, no canal Marcio, pra acompanhar lá a saga Bora ver se vier aqui, 3x1 e play Na hora de criar um canal no YouTube, geralmente as pessoas escolhem um tema pra fazer os vídeos, né Alguns canais falam sobre moda, outros falam sobre carros Alguns canais são mais sobre entretenimento Oxi E com o resende Evil não foi diferente Ele também escolheu o tema dos vídeos dele, mas no caso O anão No caso ele escolheu tortura de anões É dele mesmo Pensei que tinha mais canais que o anão Levantamos o anão com gás hélio Anão bateu a cabeça É realmente assustador, pessoal As pessoas de baixa estatura sofrem mesmo na mão desse homem E o público que assiste é sádico também Fica dando ideia pra ele Fala no resende, bota o anão pra mamar Trola o anão, resende Dando 28 tiros nas costas dele Por favor, resende Afoga o anão com uma jaula na piscina Eita, péssima Não é, peraí É, parece que esse aqui ele já fez A trollada de hoje A gente vai fazer Mano E tá tudo bem, PiuTuber O anão já foi trollado Não gostei dessa trollagem Não gostou? Não gostou? Olha, gente O anão não gostou da última trollagem Onde colocaram ele dentro de uma gaiola E trataram igual cachorro Se vocês perceberem É até curioso Como ele olha pro anão E pergunta se ele gostou De ter sido trollado O anão ganha dinheiro sendo migrado Caralho De ter sido baixado a um animal Pra fazer milhares de pessoas rirem Dá pra notar aqui Que o anão pra eles Não é uma pessoa É apenas um instrumento É, é um objeto de trollagem De brincadeira E teste de limites humanos Nessa trollagem aqui Eles vão basicamente Fazer um escândalo na piscina E fingir pro resende Que o anão tá se afogando Dentro dessa gaiola de cachorro E a reação dele É incrível, assim Dá pra ver Que ele se importa mesmo Com a vida do anão Me ajuda aqui a levantar, mano Ele ficou preso Eu tô fazendo tirar ele aqui Da cadeira do cachorro Me ajuda aqui Levanta Levanta aí, mano Vamos, recente Vamos Tenta tirar eu daí, mano Tenta logo, rápido, parça Ah, era o Bob Vai Ah, mentira Que era meu irmão Que tava aí Eu não acredito Eu ia saber Era o Bob, mano Nossa Observem como o clima Tá pesado nesse local Repara como o recente Sai puto da vida De dentro da piscina A decepção dele Percebendo que era Tudo uma trollagem É, assim, assustadora O bicho não conseguiu Dar uma risada Depois de ver Que o anão Não corria risco de vida As pessoas normais Teriam ficado felizes Ele queria Pelo menos Pelo menos Um suspiro de amor Viu pelo anão estar bem Mas o Rezende não Ele ficou puto É o anão com pulmão Cheio de água mesmo Eu espero Que o abraço da morte Ainda encontre esse anão miserável Pega lá meu irmão Pega lá meu irmão Agora ele vai jogar Não tá em perigo Agora vai ficar É isso aí Rezende Taca esse anão folgado Dentro dessa piscina mesmo Essa piscina aí Toda suja de bosta Ele pode não ter se afogado Dentro da gaiola Mas quem sabe Caindo Caindo nessa água Podre dessa piscina Talvez ele não pegue É mesmo Que que é que tá marrom Essa p*** Cara vocês não tenham percebido A relação do Rezende O anão é uma coisa Meio tóxica assim Ele humilha o coitado Colocando em quase Todo tipo de situação Desumana E em troca Em troca o público Se diverte Prendi o anão Em um buraco De dois metros A partir daqui Pessoal Eu tenho que informar Só os corajosos Vão continuar A gente vai cavar Um buraco Aqui no campinho E vamos Colocar alguma armadilha Pro anão Pra ele ficar nesse buraco Porque daí Se o buraco For maior que o anão Ele não vai conseguir Sair nunca mais Nossa Verdade né Rezende Se a gente Cava um buraco Maior que o anão Ele não vai conseguir Sair nunca mais Aí a gente pode aproveitar E tampar o buraco Deixar o anão Ali uns Três dias Enterrado vivo Aqui não tem mistério Pessoal A coisa foi bruta Eles pegaram Ali uma escavadeira Fizeram uma vala De quase dois metros Para o coitado Do anão E o resto Você já sabe Foi só sofrimento Para o pequenino Vai jogar na piscina Não Vai jogar na piscina Não Pessoal Me corrijam Se eu estiver errado Mas não é de ser Espeito Segurar um anão Igual um bebê Desse jeito Aqui não Eu particularmente O anão já nem liga mais Segurar um anão Igual segura uma criança Tira toda a moral do cabra O Rezende simplesmente Pegou o anão pelo colo E saiu levando Foi quase como Sequestrar uma criança É isso aí pessoal Acabou a trollagem O anão está no buraco Agora deixa aí Deixa ele aí Até começar a feder Até começar Não tem dois metros Colocaram o anão dentro Então a trollagem Não acabou Então é Pro Rezende A trollagem ainda Não acabou não Ela só acaba Quando o anão Pedir misericórdia Tira daqui mano Oita pai Esse cara vai Colocar uma tampa Não Filha da mãe Ah mano Vai se machucar Cara é muito sádico Cara é muito sádico Cara é muito sádico Cara é muito sádico É isso aí pessoal Como não bastasse O coitado está confinado Debaixo do chão Eles colocaram Uma porta de metal E empurraram terra Com o pé Olha eu acho Que poucas pessoas Sofreram dessa forma Caralho Pelo menos na frente Das câmeras Ver o sorriso Do Rezende Fazendo tudo isso Também é algo Muito assustador Pô Rezende Vai fazer Minecraft Porra Cara é Cara pode fazer Minecraft Com certeza Esse vídeo aqui Causou profundos traumas Não tratando Eu nunca me diverti Tanto assim Em toda a minha vida Não 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 para com isso Para com isso Filha da mãe Para 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 Filha da mãe Meu Deus pessoal Eu fico realmente impressionado O rapaz ali Tirou Tirou um para-choque De carro Não sei nem da onde Só para jogar mais Terra no buraco Do anão Esses dois São maldosos demais Meu Deus do céu Fizeram Fizeram até o inimaginável Para prejudicar o coitado Que nem teve culpa De nascer pequeno Olha Essa humilhação aqui Eu não desejo Para ninguém Mas todo mundo nasce pequeno Eu acho que na outra vida Esse anão aqui Foi uma pessoa muito ruim Para estar sofrendo desse jeito Eu acho que ele foi Algum ditador europeu O que eu quero mostrar Para vocês agora É ainda mais perturbador E principalmente Mais humilhante também O Rezende Começa mais um vídeo Ali com o anão Como se fosse Um vídeo normal Mas dentro da cabeça dele Vocês já sabem Como funciona O anão Precisa sofrer A todo custo Ele basicamente Desafia o anão A ir para a rua Só de cueca E depois voltar Dando a esperança Para o anão Poder desafiar ele depois Mas o que acontece Mesmo É uma covardia Pessoal Acompanha aí Se ainda tiver alguém Para presenciar Opa Vai logo O Rezende Mano Meu Deus Só queria te falar um negócio O que? Não Abre logo É trollagem Mano Como assim? Eu vou te deixar De cueca aí na rua É isso mesmo Pessoal Depois que o pobrezinho Estava só de cueca Na rua O Rezende Fecha o portão Da casa E deixa ele despido Só com uma toalha De rosto Para se cobrir E vocês devem pensar Que essa resenha Durou pouco Perdeu a graça Rápido ali E ele abriu o portão Então é Na verdade Na verdade O Rezende Se divertiu Por longos minutos Olha Essa coelha não fecha Para parça Nossa Tem carro vindo Tio Nossa Eu vou ficar aqui Escondido Gente Isso aqui É muita maldade Ele fica abrindo E fechando ali O portão Dando a falsa sensação De liberdade Para o anão Quando na verdade Tudo isso aqui Faz parte De uma tortura psicológica O coitado do anão Mal consegue Se cobrir Com essa toalhinha De rosto E ainda tem que aturar O Rezende Se divertindo Às custas dele É uma vida miserável Mesma desse anão E olha É triste dizer isso Mas se fosse só isso aqui Estava tudo bem O que estava por dia Piora O sofrimento do anão Só estava começando Depois de longos minutos Ameaçando Deixar o anão Entrar para dentro De casa O Rezende Aparentemente Deixa Mas como sempre A intenção Era outra Pois é pessoal Se ele só tinha Uma toalhinha Para se cobrir Agora também Ele não tem mais nada O Rezende Deixou o anão Só de cueca e boné No meio da via pública Isso aqui é uma atitude De psicopata mesmo Eu acho que de tanto Trollar o anão O Rezende Simplesmente perdeu A capacidade De se colocar No lugar do outro O anão Precisa sofrer Para que eu me divirta Toalhinha de rosto Toalhinha de rosto Ó, vou ser legal De você Pega aí Esse Rezende é doente Olha pessoal Eu acho que isso aqui Isso aqui chega a ser pecado Eu acho que o Rezende Já não entra mais No Reino dos Céus Essa alma suja Pega a mini toalha Que era a única coisa Que o anão tinha E coloca em cima Do portão Onde ele não alcança Tudo isso Só para ver o anão Se humilhar Tentando escalar Olha, parabéns Rezende Palmas para você Se o objetivo Era humilhar Esse toquinho De gente Você conseguiu Se o seu objetivo Era desmoralizar Esse desgraçado Desse anão Parabéns Agora o bicho Deve estar repensando Na própria vida Galera, realmente Eu fiquei com dó Aqui, velho Eu já tinha visto Alguma coisa Do Rezende Com esse anão Aí, sei lá Que canal que foi Há muito tempo atrás Por isso que eu falei Acho que é do Rezende E realmente O vídeo todo Foi do Rezende Vai saber Tem tanto canal louco Aí no YouTube Que com certeza Vai saber Se virou moda Pegar um anão E fazer vídeo Humilhando o anão Cara, esse Rezende Ficou maluco Alguém para o Rezende Mas se esse anão Não ganha muito bem Ele está sendo humilhado De graça É foda Então, galera Esse foi o anão Sendo maltratado Por visualizações Então, canal Virem isso na internet Comente o chat Nesse vídeo aí Comente se você ficou Com dó do anão Ou não Ou que se dane o anão Comente aí Que é muito comentário Muito like Virem isso na internet Pelo aqui na descrição Vou deixar outro vídeo Aqui e continuar assistindo E a gente se vê Nos próximos vídeos Até mais Tchau E tchau